Tu já transou com o Kid Bengala? Sim, uma vez. Uma vez, uma vez. Fez o filme com ele? Uma vez. E aí, é aquilo tudo mesmo? A mulherada... É aquilo tudo, mas ele não machuca. É mais fácil transar com ele do que com o Kid. Quer dizer, é mais fácil transar com o Kid do que com ele. Desculpa, é o vinho. O Kid Bengala... Porque o Kid não endurece. É mais fácil transar com o Kid do que com o pintinho pequeno e bem duro. Não fica duro do Kid Bengala? Ele não endurece total. Então ele não machuca. Não, ele não machuca. Pô, mas o tamanho dele é grande, não é? Tipo, quanto é o tamanho dele? Mas o tamanho não... Então, mas assusta. Tipo, assim, não sei. Tô falando por mim. Não, me assustou. Não sei se você, Malandro, assustaria você. Tanto me assustou que eu demorei pra gravar com ele, né? Todo mundo fala do Kid Bengala. Eu demorei. Quantos centímetros dele? Ah, não sei. Quanto? Produção, o... O Sandro sabe, o Sandro sabe. Pesquisa aí. Quantos centímetros tem o... Ó, tá aí outra coisa. O Kid Bengala. O Sandro sabe. Tá aí outra coisa que os caras falam. Nossa, tá arrombada, deu pro Kid. Vem cá, pra ver que tá arrombado, filho. Demora pra entrar. Aí o pessoal fala isso, né? O pessoal fala. É que tem gente... Tem nada a ver, mano. Tem gente que não tem noção. Se não saiu uma criança, acabou a vida da mulher, mano. Não, aí a tua mãe teve você. É, acabou. Um cabeção desse. Quer dizer que agora ela tá larga desse jeito? Imagina a cabeça do Sandro. Tu fez filme com Frota? Fez filme com Frota? Frota, Matheus Carriere. Do Frota eu vi. O do Matheus deu um chute que... Você fez filme com Frota? Fez filme com Frota? Eu fiz uma cena com Frota e a produção quase morreu, porque no meio da gravação eu menstruei. Sério? A hora que a produção viu, eu tava sentando nele, começou a encher o lençol de sangue, a produção botou as mãos na cabeça, porque ele era ogro. Botaram as mãos na cabeça e falaram, foda, quer dizer, não fodeu. Acabou a cena, porque ele tinha a fama, né? É. Ele simplesmente me pegou pelas pernas assim, ficou comigo no meio, porque a hora que a produção avisou, levantou comigo, sentou na beira da hidromassagem, assim comigo, acoplada. Comigo, acoplada. Aí ele falou assim, bom, agora eu vou tirar e aí você vai se arrumar, tomar um banho e tal. Eles foram lá trocar, fui lá, me arrumei, botei um algodão lá pra dar um negócio, né? Porque geralmente a menina que tá menstruada, ela bota uma bola de algodão lá e ela não tá pouco se fodendo, porque ela não vai entrar, né? É, certo. E a gente continuou a cena, só que a produção até então ficou em pavor, falando assim, o Frota vai dar um piti, vai levantar e vai embora, e acabou a cena, e não acabou. Frota sempre foi meu amigo. É, eu sou amigo dele. A gente só se afastou quando ele começou a namorar, porque geralmente as mulheres não aceitam, né? Tipo, então quando ele começou a namorar a Fabi, a gente se afastou, mas assim, sempre tive uma admiração por ele, porque comigo... É o serviço que ele manda bem, ele manda bem o Frota? Ele manda bem com todo mundo, né? Não, não, manda bem no bagulho ali, no negócio... No rali-rola, no rali-rola. No profissional, ele manda bem, porque eu não transei com ele sem ser no profissional. Eu era amiga dele de verdade, a gente foi transar porque a gente tava ganhando pra isso. A gente não transava, atuava, vamos lá, Frota, vamos meter. Não, não era isso. Ele era meu amigo. E aí, às vezes, eu era minha matéria... A gente não conheceu um bisous que as não, mas sim uma desfadil ganzenções... Mas permaneceu um bisous.